olá fãs de corrida bem-vindo está aqui na segunda temporada de carros e papelões a corrida de carros papelões perdoe essa competição vai estar com fiat 147 contra fusca rebe o número de 53 os competidores ligue os seus motores preparar apontar valendo 247 e já está na frente 247 e já está na frente a primeira volta o rebe e já vai passando o rebe é chamado fusca mas todo mundo conhece o rebe o fusca o rebe e já está na frente a segunda volta o fiat 147 vai passando do fusca mais rápido possível ele vai se aproximando perto da vinte chegada e já é a terceira volta o rebe vai passando do fusca mais rápido o rebe vai passando do fusca mais rápido possível passa na linda chegada e já é, quarta volta é a última volta Não, 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 não. O Fiat 147 correu mais rápido. Lá vem eles, os dois líderes, estão se aproximando perto da linha de chegada. O Fiat 147 é o vencedor, Hebe, e que chegue em segundo. Viva para o Fiat 147! Viva para o Fiat 147! Viva para o Fiat 148! Viva para o Fiat 157!